Olá pessoal, vocês são bem-vindos de volta ao canal, eu sou o João. Hoje vamos dar continuidade ao nosso programa, ao nosso projeto, ok? Então, da vez passada nós clicamos aqui, criamos este formulário, ok? Então, vamos dar continuidade, ok? Vamos criar agora estes botões aqui, que vai nos permitir que nós fazemos a entrada dos dados, ok? Estes botões vão servir para a operação CRUD, que nós fizemos, ok? Daquelas funções que nós criamos de banco de dados. E depois de criarmos este botão, vamos também criar este level aqui, que vai nos apresentar a quantia total que temos dentro do nosso banco de dados, ok? Então, sem mais perdermos tempo, ok? Porque isso aqui nós tínhamos que, ou melhor, isso aqui era para nós fazermos no vídeo passado, ok? Mas por causa das circunstâncias não foi possível eu completar esta ação, então neste vídeo aqui vamos tentar completar esta ação, ok? Então, isto vai ser o seguinte, eu vou minimizar isto aqui, ok? Mas antes de tudo, ok? Como sempre, quem quiser seguir este tutorial, ok? Tem este guia aqui, ok? Você pode adquirir, porque aqui, neste guia também, ele vem já com o código completo deste mesmo projeto. E também, como todas as imagens, ou melhor, todos os icons, ok? Que nós iremos usar para este projeto aqui, ok? Então, a razão pela qual tem certos icons que eu não vou mostrar onde é que nós podemos obter, ok? Porque tudo está já incluído aqui neste guia. Então, você pode ir lá, fazer download do guia e continuar no projeto, ok? Ok, então, fora disto, vamos lá continuar. O que nós vamos criar, como eu já disse há pouquinho, vai ser estes botões aqui e esta entrada, ok? Ou, desculpa, e esta de labels. Então, para trás vai ser o seguinte, ok? Eu vou minimizar isto, e isto aqui eu vou fechar por enquanto, aqui também eu vou fechar. E eu vou minimizar esta parte aqui para que possamos ter mais espaço. Faço isto e abro, ok? Então, eu vou dar um pouquinho de zoom, para que vocês possam ver melhor. E vou seguir com o programa, ok? Então, o primeiro botão que nós vamos criar, ok, vai ser este botão aqui, adicionar, ok? Não, antes de botão adicionar, ok, eu acho que primeiro vamos criar este botão aqui, ok? Vamos dar sequência, estamos aqui, fizemos isto aqui, e agora vamos fazer aqui a imagem e depois este botão carregar, ok? Então, vamos fazer o seguinte, ok? Eu faço isto, eu virei aqui, ok? Então, vou criar primeiramente um label, ok? Este label eu vou chamar de carregar, e como sempre eu vou fazer reuso, ok? Vou copiar isto aqui, virei aqui embaixo, e vou colar, ok? Vou dar um pouquinho de espaço. Então, após eu dar espaço, ok? Eu vou comentar aqui o seguinte, ok? Criando botões, criando, criando, acho que assim, criando. Botões, criando botões, ok? Um pouquinho de espaço. Então, este botão aqui que eu irei criar, ok? Este temos aqui a imagem do item, temos aqui o carregar, ok? Aqui vai ser este botão aqui, carregar, carregar, ok? Este botão sempre vai parar, carregamos a imagem, ok? Então, primeiramente vamos criar este label aqui, ok? Este label está escrito imagem do item, ok? Então, eu virei aqui, vou trocar este senhor aqui, ok? Este label será label carregar, ok? Então, eu vou trocar de nome, em vez de série, eu vou meter carregar, carregar, dessa maneira aqui. E, ó, isto aqui vai ter uma entry, quase me esquecia, ok? Este entry eu não lhe preciso, eu vou deletar ele. E aqui vai ser imagem do item, ok? Imagem do item, item. Então, aqui eu vou manter tudo como está aqui, ok? Não vou mexer nada, vou manter. E apenas aqui nos... Aqui nas coordenadas eu vou mudar, ok? Aqui eu vou descendo para... Para 220, ok? 220 e imagem do item. Então, já tenho o meu label. Agora o que me faz, então eu vou criar o botão, ok? Então, para botão, eu vou fazer a usar esse senhor aqui. Eu vou colar aqui. Então, aqui em vez de L, como é botão, eu vou começar com B. Vou pro B. Botão carregar. O meu botão carregar, aqui já não vai ser label. Teria que chamar de button, ok? Que é o botão button. Está aí o meu button. Então, agora aqui, o texto será... Vai ser chamado de... Vai ser chamado de carregar, ok? Car... Carregar, quer carregar. Então, aqui eu quero que esse texto aqui seja tudo maiúsculo. Então, eu vou meter ponto, upper, ok? Ponto upper. Ou então, posso meter mesmo as letras maiúsculas, ok? Normalmente. Mas não faz mal. Então, esse botão aqui... Deixa eu ver bem como é que ele está, para eu poder entender. Carregar, ok? Então, aqui, esse botão... Onde está o botão? Botão carregar, aqui vai ser centralizado, ok? Aqui eu vou pôr center, ok? Center para o meu anchor. Ele vai ser center. E também vou pôr o compound, ok? Para este botão aqui. E até mais uma coisa aqui. Neste botão eu não preciso da altura, ok? Eu vou remover a altura. Não precisa da altura, vai ser padrão. Mas, aqui, eu vou pôr o meu compound, ok? Componta. Ele até apareceu o mesmo, compound. E o meu compound também será center, ok? Não, você sai, fica center. Center. Põe a vírgula e fecho, ok? O meu compound vai ser center. O anchor vai ser center. Este compound aqui, no caso de alguns botões que levam imagem, ok? É muito importante para que ele possa centralizar. Ou melhor, para que possam estar bem alinhados os dois. Entre a imagem e o texto, ok? Então, ok. Tenho aqui o carregado, tenho o compound, tenho o sender. E quase que me esqueci. Eu terei que dar um... Terei que pôr um width, ok? Width. Oh. Não é width, mas sim width. Width, ok? Está aqui o meu width. Eu vou atribuir um width de 20. Ou melhor, dizer de 30. Então, aqui, este com o meu botão, eu vou usar o overrelease. Que é o estilo. Eu virei aqui. Ok. Overrelease. Eu gostei por aqui. Próximo do anchor, ok? Vou pôr o overrelease, ok? Para que quando eu aponto o mouse por cima do botão, ele irá trocar de estilo, ok? Então, vai ser... O estilo que eu vou usar para esse overrelease vai ser o rigid. Rigid. Este estilo aí. Põe uma vírgula. E salvo, ok? Então, aqui, na fonte, ok? Eu vou trocar de fonte. Vou manter o width, mas só que aqui eu vou reduzir para 8, o tamanho. E vou remover aqui o borde, ok? Vou remover o borde. Fico assim mesmo. E o background, eu vou manter. Este aqui é fg. Vou pôr para zero, ok? Vou pôr o zero. Perfeito. Então, após isso, eu vou apenas, ok? Executar para ver o que nós temos. O melhor, antes, eu vou tratar aqui do place, ok? Da posição. Então, aqui, este botão que eu quero avançar um pouquinho, eu vou pôr para 130 na coordenada de X. E, para o Y, eu vou pôr 221, ok? 221. Faço isto. Sabe? E aqui, vou realizar este espaço aqui entre os dois. E agora, eu vou executar para poder ver o que é o objetivo, ok? Deixa eu executar. Ok, perfeito. Já tenho aqui o meu botão para carregar. Aqui tem imagem do item para carregar. Se formos a comparar, vamos lá ver onde está. Temos aqui. Já está um pouquinho parecido, ok? Então. Agora, o próximo botão que eu vou... O próximo botão que vamos criar vai ser este botão aqui, ok? O botão adicionar, ok? Porque, se formos a ver, este botão que está na mesma coluna, estes aqui, ok? Estão na mesma direção. Então, pela parte, eu não vou criar este aqui. Apenas vou começar aqui e vou até aqui embaixo, ok? Então, já concluímos com este. Vamos saltar. Vamos agora para o botão adicionar. Então, para o botão adicionar vai ser o seguinte, ok? Fecho aqui. Fecho esta parte. Aqui, como tem criar botões, eu vou meter. Dash, 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 ok? Então, aqui, eu vou meter botão... Botão carregar, carregar, ok? Botão carregar, vou salvar. Eu vou copiar este senhor aqui. Então, vou vim de espaço e vou colar aqui o senhor. Acho melhor reduzir espaço entre estes dois, ok? Perfeito. Então, o próximo botão que eu não disse vai ser o botão adicionar, ok? Como é botão adicionar, eu vou recomendar que vou chamar botão inserir. Inserir, ok? Botão inserir. O meu botão inserir, eu terei que trocar de novo, ok? Até no evento terei que trocar de novo, mas terei que adicionar imagem para este botão, ok? Então, eu tenho aqui os meus ícans para inserir. Tenho aqui esta minha imagem aqui, ok? Esta imagem ad que eu vou usar. Então, você não se preocupe, porque estas imagens têm lá no guia, ok? Todas estas imagens estão incluídas. Ou então, você pode baixar uma outra imagem para você poder usar, ok? Então, eu confuso esta imagem. Tem uma parte aqui onde nós tínhamos usado a imagem, porque se não me engano, quando nós metemos o ícone do programa, ok? Então, eu vou copiar esta parte aqui. Vou reusar esta parte aqui. Virei aqui. Eu vou reusar esta parte aqui de abrir imagens, ok? Virei aqui embaixo. Então, estamos aqui no inserir. Eu vou colar aqui, ok? E vou dar um pouquinho de espaço. Perfeito. Então, aqui vai ser o botão inserir, ok? Esta imagem aqui, eu vou chamar de add, ok? Add que em inglês significa adicionar, ok? Vai ser add, ok? Vou chamar de botão app image add, ok? Vou remover esta app. Como é image, como é imagem, eu vou chamar de image. Isto aqui é apenas o nome da variable que eu escolhi aqui. Img, que significa a imagem. Esse comentário aqui abriu a imagem, eu vou remover, ok? Eu já tenho aqui esse comentário aqui de botão inserir. Então, tenho aqui a imagem que eu vou abrir. Vai ser, ou melhor dizer, será essa imagem aqui. O add que eu tenho aqui, ok? Add. Create add. Perfeito. E eu vou trocar aqui, vou trocar. Esse senhor aqui deve ser esse mesmo nome, ok? Vai ser image add. Abando um pouquinho, img, faço isso, add, img, add. Perfeito. Aqui também terá que ser img, add, ok? Img, add, img, add. Img, ok? Estou a dizer em inglês, ok? Img, add. Perfeito. Então, aqui eu vou fazer o tamanho para 20. Vou por 20. Onde que ele foi? Vou por 20. Aqui também vai ser 20. Ou menos, você será 20. Fecho. E... Ok. Após isso, eu virei aqui embaixo. Já tenho tudo. Então, aqui eu não vou precisar do label, ok? Eu vou remover esse label. Apenas vou manter o botão, ok? E esse botão aqui, eu vou chamá-lo de botão inserir, ok? Botão inserir. Faço, faço, faço isso, faço isso, faço isso. Vai ser chamado de botão inserir, ok? Inserir. Botão inserir. Então, nesse botão inserir, a primeira coisa que... A primeira coisa que eu irei fazer é o seguinte, ok? Esse width aqui, eu vou mantê-lo, ok? Eu vou dar um pouquinho de espaço e eu vou passar aqui o parâmetro para que eu possa inserir essa imagem dentro desse botão, ok? Então, vai ser o seguinte. I, mais, ok? Não é isso, mas sim. I, mais, ok? Image. Vai ser igual a... Chama essa imagem aqui, ok? I, M, G. I, M, G, A, ok? I, M, G, A, vírula. E, então, o width que eu darei aqui vai ser um width de 95, ok? 95. E o texto... E texto aqui, eu darei um espaço aqui. Vou dar um, dois, ok? Vou... Vou dar algum espaço aqui. De dois tabs, ok? De duas barras de espaço, ok? Para que a imagem e o texto não sejam tão colados assim, ok? E aqui eu vou chamar de adicionar, ok? Adicionar, ok? Então, também tudo vai ser maiúscula, ok? Como podemos ver aqui, tudo é maiúscula. Vou manter. O espaço, pode... Tem aqui um espaço entre a imagem e a letra. Então, razão pela qual eu dei aquele espaçozinho. Esse espaçozinho aqui. Esses dois espaços aqui. Perfeito. Deixa-me fechar aquela pápula. Podemos ter espaço. Ok. Depois de adicionar, vou manter o Compound, ok? O Compound já não vou para o centro. Vou para o Left. Que significa a esquerda, ok? Tudo mais para o Left, dessa maneira aqui. Left. Tem o Compound. E o Anchor, eu vou remover o centro também. Vou para o NW. O NW, que vai tudo à esquerda também. Sai de NW para o West, ok? E o Over Relief, eu vou manter. O Weave, eu vou manter aqui, ok? E o Background, entendeu? O Background e a fonte, tudo eu vou manter, ok? Perfeito. Então, o que me falta apenas nesse botão, apenas vou trocar aqui, ok? Aqui, eu irei avançar para 330 e aqui nas coordenadas Y, ok? Eu irei pôr para 10, ok? Para a posição 10, perfeito. E agora, vamos executar para ver o que nós obtivemos, ok? Vamos lá ver. Deixa-me executar. Ok, perfeito. Já temos aqui o primeiro botão, que é o botão Inserir, ok? Vamos lá comparar. Já temos o nosso primeiro botão, que é o botão Inserir, ou menos Adicionar, tanto faz. Vamos criar agora para o botão Atualizar e o Deletar, ok? O processo será praticamente o mesmo, a razão pela qual eu apenas irei fazer CopyPaste, ok? Vou copiar e colar e vou apenas trocar os nomes, ok? Irei copiar isto, vou deixar aqui um pouquinho e irei colar, ok? Então, esse aqui será o botão Atualizar, Atualizar. Então, aqui, em inglês, Atualizar, Atualizar significa Update, ok? Update, ok? Perfeito. Temos o meu botão Atualizar. A minha imagem para o Atualizar, aqui o nome está cheio Update, ok? Está aqui Update. Então, aqui eu também vou trocar de, vou chamar de Update, Update. Update, perfeito. O nome deve ser igual, ok? Caso você põe um nome diferente, vai obter, irás obter, aqui vai ser Image Update, também foi. Mais um aqui também, Image Update. Perfeito. E aqui, será também Image Update. Perfeito. Então, dessa maneira, estamos a poupar tempo, ok? E aqui, o nome irei trocar também, vai ser Update, 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 Botão Update, por chamar de Botão Update. Aqui já não vai ser Adicionar, agora vai ser Atualizar, ok? Atualizar, Atualizar. E do resto, eu vou manter como está, ok? Apenas, irei mexer aqui nas coordenadas, ok? Aqui vai manter no X330, apenas aqui no Y que eu vou trocar, vou dar uma distância de 40, ok? Então, esse vai para 50. Aqui, o primeiro é 10, esse vai para 50. A mesma coisa também vou fazer para o seguinte botão, que é o botão Deletar, e recopiar isto. Eu vou dissecar um pouquinho, ok? Então, para aqui, eu vou chamar de botão Deletar, ok? Deletar. Então, para Deletar, em inglês, chama-se Delete, ok? Tudo isto aqui, eu vou chamar de Delete, Delete. Aqui, a minha imagem, qual é o nome para o botão Deletar, está escrito Delete também, ok? Então, eu vou trocar aqui de nome, vou pôr Delete, Delete, ok? Perfeito. Aqui, já não é mais atualizado, também terá que ser Delete, esses três. Eu vou sair daqui, vai ser imagem Delete, perfeito, está aqui. E aqui, também queremos que alterar, vamos chamar de Delete, perfeito? Mais um, aqui já não vai ser atualizado, nova, chamamos de Delete. Esse é o poder de copiar e colar, copy e pressão de você. Faço isto, e aqui, vamos manter, apenas aqui no X, ok? Como toda história é uma de chance de 40, então, aqui, 50 mais 40, vai ser 90, ok? Fiz isto. E, por último, vai ser o botão Ver Imagem, ok? Então, mesma coisa, eu vou copiar isto, ok? E vou descer aqui um pouquinho, vou colar, ok? Então, aqui vai ser o botão Ver Imagem, ok? Para vermos a imagem. Estou me referindo a este botão aqui, ok? Ver Imagem. Estes dois já estão, e vamos criar aqui o nosso último botão. Então, aqui, será o seguinte nome, ok? Aqui eu vou chamar de Item, ok? Item, this site, este, 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 mais um, este, este, este. Tudo isso eu vou chamar de Item, Item. Dessa maneira, tipo M no fim, ok? Item, perfeito. Vou manter quase tudo mesmo, apenas, aqui, direto em trocar, já não vai ser mais Delete. Será o seguinte, ok? Per Item, per Item, ok? Per Item, ou melhor, ver a imagem, algo assim do gênero. Até que, ver a imagem seria melhor, mas tanto faz, ok? E, aqui, também, também, remanter. Aqui, vai passar para, iria descair um pouquinho para 221, ok? Perfeito. Então, após isso, terminamos com os nossos botões, ok? Agora, vamos executar, para, podemos obter os nossos erros, e depois, assim, podemos também corrigir os nossos erros, ok? Perfeito. Vamos lá ver. Tem muito espaço. Vou reduzir esse espaço, ok? Ok, perfeito. Vamos executar, e, para, podemos corrigir os nossos erros, ok? Parece que não, ou tivemos, ou tivemos muitos os erros, ok? Temos aqui, adicionar, atualizar, deletar, e ver item, ok? Mas, esse botão aqui, está muito comprido, então, vou tentar, iria tentar reduzir um pouquinho o width dele, ok? É, vir aqui, o nome daquele botão é qual? O botão carregar. Talvez, aqui, a importância de dar bons nomes, as suas variáveis, ok? Quando você dá um bom nome, é muito fácil você identificar onde que está o, sei lá, o code que você gostaria de alterar, ok? Por exemplo, razão pela qual também é muito bom comentar sempre o seu code. A partir dos comentários, você pode saber, identificar onde que estão as coisas, ok? Então, aquele botão é o botão carregar. O que está muito grande aqui é o width, ok? Então, irei tentar reduzir, pelo menos, para 29. Não sei se vai dar certo, é, executar. Ok, para 29 já deu certo, talvez já estão, já estão bem alinhados, ok? Perfeito. Então, agora, vamos lá ver o que vamos criar. Se nós paramos aqui, paramos com os botões, certo? Estamos aqui nos botões. Então, agora vamos criar essas duas labels aqui, ok? Que vai nos apresentar o valor total dos itens que tem aqui, ok? Somando todos eles. Vamos lá criar esses dois labels, ok? E depois vamos também criar essa senhora aqui, que vai nos permitir que cargamos as imagens. Então, irei fechar isto, ok? Não, este não. Vou fechar isto aqui. E vamos começar com a criação daqueles labels, ok? Para termos aqueles labels, eu vou comentar aqui embaixo, ok? Ser, vou chamar de labels, quantidade, ok? Quantidade, total, quantidade, total e valores, ok? Valores, 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 ok? Valores, perfeito, ok? Então, após isso, como sempre, para não repetirmos e simplesmente copiar algum label aqui, temos aqui tantos labels. Quem vai, quem vai ser sacrificado, ok? Eu vou sacrificar você. Vem cá. Seja honrado, ok? Porque serás usado duas vezes. Então, agradeça. Ok, eu vou pegar aqui o best label aqui. Aqui eu vou chamar de total, ok? O primeiro eu chamarei de total. Essa entre, não sei porque copio sempre a entre. Ok, aqui, esse label será chamado de total. Deixa-me sacrificar essa entre, ok? Obrigado pelos seus serviços. Adeus. Ok, então, sacrificar entre. E depois disso, eu virei aqui. A descrição... Aqui, praticamente, não teremos nenhuma descrição, ok? O primeiro label que eu... Veja, deixa-me explicar. Eu aqui, eu criei dois labels, ok? O primeiro label é esse aqui que está debaixo. Esse aqui está cor verde, ok? É como se fosse... Sei lá. Meti esse para que possa parecer bonito, ok? E depois vamos ter esse segundo label aqui, ok? Que é... Ou melhor, o segundo label onde temos esses valores pequenos, ok? E depois aqui vamos ter o terceiro label onde temos a quantia, ok? Então, a razão pela qual vamos criar três labels, ok? Esse de cor, esse aqui com valores pequenos. Depois temos esse aqui com a quantidade total, ok? O mesmo também iremos fazer para esse senhor aqui, ok? Mas, primeiramente, vai precisar estar desse senhor. Depois de que eu irei vir para esse senhor aqui. Então, vamos lá ver. Vamos fazer isso. Então, o primeiro label quer dizer que não vai ter nenhum... Não vai ter nada, ok? Não vamos ter nenhum texto, ok? O texto será vazio. Aqui, na altura, ok? Eu vou pôr uma altura de dois, ok? O NW será centralizado, ok? Center, ok? Vou pôr centralizado. A fonte que eu irei usar aqui vai ser IV, mas eu quero que seja grande, ok? Vou pôr 17. Porque eu quero que este senhor aqui, ok? Este... Que é de baixo, essa cor verde, seja bastante grande mesmo. Ocupa um bom espaço. E o mais importante aqui nesse label é o background, ok? Eu irei pôr a cor 7, ok? A cor que nós definimos lá por cima, ok? Perfeito? E depois disto, eu irei remover aqui o colo. Vou pôr a cor F1, ok? E o estilo aqui será estilo flat. Então, não adianta mudar de estilo. Vou manter mesmo assim o padrão. E após isso, só me falta posicionarmos este label, ok? Então, aqui no X, eu irei avançando para 450. E aqui no Y, eu irei pô-lo para 17, ok? Faço isto, vou salvar. Perfeito? Vou salvar. Perfeito, ok? E agora deixa eu executar para vermos o que nós obtivemos, ok? Vamos lá ver. Se eu fazer isto... Está aqui, obtivemos este senhores aqui, este senhora aqui, o quê? Então, só nos falta expandirmos, ok? Então, para expandirmos isto aqui, devemos dar width, ok? Aqui não tenho nenhum width, então, eu irei aqui por detrás... Ok? Por de frente do texto, ok? Vou pôr o meu width, me põe a minha vírgula, e aqui width eu vou pôr um width de 95. Salvei, e deixa eu executar desta vez. Terá que dar certo. Oh, meu Deus! Já passou bastante. Acho que 95 é muito. Eu vou pôr 14, deixa eu tentar 14. Tudo pelo Python. 14. Salvei, e executado. Já, agora sim, já temos o nosso label, ok? Que é este senhora aqui de baixo. Agora vamos criar um label que vamos ter esse senhora aqui, onde está escrito o valor de todos os itens, ok? Faço isto, fechei você, sacrifica esta parte aqui, e vem aqui em baixo. Então, o próximo label eu vou chamar de label, ok? Valor total, valor total, ok? Então, neste label de valor total, como sempre, vamos fazer o nosso copypaste, ok? Que, tipo, eu acho que é uma das melhores coisas da programação. Virei aqui também, vamos sacrificar um deles, quem será? Ok, esse Lcall será sacrificado por lugar para os seus serviços. Venho aqui, irei colar. Então, aqui eu vou chamar de L total, ok? L total, e vou pôr assim um dash, ok? Tenho aqui, não se esqueçam desse senhora aqui, ok? Para que seja diferente. Então, aqui, esse vai ir a manter aqui, ok? Deixa eu já me trocar aqui nas coordenadas de X. Nas coordenadas de X, ele irá também para a mesma posição, ok? 450. 450, ok, vai ser, vai para 450, perfeito. E no Y, ele vai para 12, ok? Apenas 12. Então, agora aqui, o texto será chamado de valor... Valor total de todos os itens, não, itens, 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 de todos os itens, ok? Perfeito. E essa aqui vai se manter, aqui mantém-se LW, e eu vou manter também com o Baseball, que é o negritado. Aqui, o background, eu terei que mudar, terei que igualar a este background desse senhor aqui de baixo, ok? Então, aqui, e o FG, irei mudar para a cor branca, aqui, cor 1, perfeito. Então, após disso, acho que já posso executar para ver o nosso resultado, vamos lá ver. Se tem algum erro, seja bem-vindo erro, vamos trabalhar contigo. Caso não, vamos continuar. Tem uma coisa que está aí, está aqui, não sei o que é isto, está aqui por cima. Então, está incomodado, então, o nosso serviço será, descobrimos onde que está este senhor aqui, ok? Irei fechar, então, vou tentar dar algum espaço, ok? Faço isso, aqui no fim também, dar espaço, ok? Faço isso, dá espaço no princípio e no fim, ok? Salva, e vamos lá ver. Oh, está quase, ok? Funcionou. Vamos fazer a mesma coisa de novo, ok? Vamos lá ver. Espaço, salvar, executar. Quase, mais um espaço aqui em frente, espaço, salvar, executar. Perfeito, ok? Aquilo não já foi eliminado, ok? Então, esta aqui já está, só nos falta, aqui, o de valor, ok? Então, para o level de valores, vamos fazer o seguinte, ok? Fecho isto. Acho que podemos já re-usar aqui, ok? Já não vamos mais sacrificar os de cima. Vamos sacrificar apenas aqui mesmo. Faço isso, colei. Então, aqui, eu vou chamar de L quantidade, L total quantidade, ok? Não, acho que vou chamar de quantidade melhor. L quantidade, quantidade. Vou abreviar para K. Como se abrevia quantidade? KTD, ok? KTD, quantidade. É mesmo isto. Ou melhor, para quantidade... Acho que vamos, ok? Vamos esquecer primeiro isto, ok? Primeiramente, vamos criar esse senhor aqui, ok? Ok, já criamos isto aqui. Vamos cuidar agora a quantidade total de itens, ok? Vamos criar também esta mesma palavra aqui, ok? Vamos esquecer por enquanto esta numeração, ok? Então, para isso, vai ser o seguinte, ok? Virei aqui. Ok. Irei simplesmente copiar a mesma coisa. Virei aqui. Vou colar, ok? E vou descair um pouquinho, ok? Eu vou descer um pouquinho, melhor, dizer assim. Estes como estão juntos e reagrupá-los. Estes também como estarão juntos. Não, por enquanto estamos a trabalhar, vou deixar juntos, ok? Aqui eu vou trocar de L quantidade, ok? Este será quanto? Será chamada de quantidade. Vamos lá, removo, removo. KTD, quantidade. Ele não é esse. De quantidade. Que tudo mantém. Para a quantidade, eu vou manter aqui, apenas aqui, que terá que descair um pouquinho para 90, ok? Vou pôr para 90. E aqui vai para 92, ok? Fica para 92. Então, aqui não vou mexer nada. Está tudo certo. Apenas aqui que eu irei mexer. Então, aqui já não vai ser esse senhor aqui. Ia ser chamada de quantidade. Quantidade total de itens. Quantidade total de itens, ok? E eu irei remover esses senhores aqui, ok? Estes dois espaços. E tudo irei manter do jeito que está, ok? Então, como, deixa eu ver. Posso executar primeiramente para vermos o resultado. Ok, perfeito. Já temos os dois, ok? O de cima e o de baixo, ok? Como temos aqui, já temos esse e esse, ok? Só nos falta da pós o valor, ok? Não é bem o valor. Começa a dizer mesmo a ter. Só nos falta que ambos os labels para este número aqui. Estes números, ok? Então, faço isso aqui. Fecho isto. Esse senhor aqui está muito ao lado. Mas tanto faz. Está mesmo bom assim. Para ele, eu... Deixa eu ver que eu vou fechar um pouquinho. Acho que vou dar um... Daria algum espaço, ok? Um, dois. Aqui também, um, dois. Salvei. Vamos lá ver se será parecido ou não. Já, ok. Ficou um pouquinho parecido, mas tanto faz. Está mesmo bom assim. E vou fechar isto, ok? Então, vamos escolher agora onde temos aquela numeração, ok? Vamos colocar a numeração. E fecho isto. Deixa eu fechar isto. Então, para a numeração... Ok. Para a numeração, iria esperar um pouquinho, ok? Vou concluir isso daqui a nada. Mas, primeiramente... Primeiramente, vamos fazer o seguinte, ok? Primeiramente, vamos colocar esta tabela aqui, ok? Então, esta numeração aqui e esta imagem... Esta imagem aqui, como vai levar uma função, vai ser algo um pouquinho longo, ok? Vamos aguardar um pouquinho. Mas, quando a gente vai nos concentrar aqui nesta tabela, ok? O que vamos fazer nesta tabela aqui, não vamos codificar nada, ok? A única coisa que vamos fazer é copy-paste, ok? Vamos copiar e vamos colar o código, ok? Porque isto aqui não é muito importante. É apenas para mostrarmos o resultado, ok? Então, caso você queira saber mais sobre esta tabela, ok? É muito simples. Vai no estrutural de TKinter e lá se explica como usar estas tabelas, ok? Então, a tabela aqui é algo bastante simples, ok? A única coisa que vamos fazer é copiar o código e colar, ok? E não se preocupe, eu deixarei o código da tabela na descrição do vídeo, ok? Então, a razão pela qual eu disse aqui, não vamos perder muito tempo. Apenas vamos copiar o código da tabela e colar, ok? Porque aqui não é muito importante assim. O que nos importa mais é o código das funções, ok? Então, para esta tabela, irei fazer o seguinte, ok? Por enquanto aqui, vou parar ainda por aqui, esses senhores. E vamos resolver a tabela, ok? Então, a tabela, como eu disse, vamos copiar apenas o código e colar, ok? Então, eu já tenho o meu código, vou colar e vocês não se preocupem, eu deixarei o código na descrição do vídeo, ok? E apenas vou explicar cada funcionalidade da tabela, ok? Perfeito. Então, eu já peguei o meu código, ok? Eu vou reduzir o zoom, ok? Reduzir o zoom. Irei colar aqui o meu código, ok? Vou dar um pouquinho de espaço. Vou colar aqui o meu código, ok? Da tabela. Então, eu vou copiar tudo isto aqui. Irei descer um pouquinho, ok? Reserir um pouquinho. Esse comentário aqui está em inglês, ok? Mas aqui, eu não tenho aqui, tabela rede, o cabeçal da tabela, ok? Onde temos estes nomes aqui, ok? Onde temos estes nomes. Item nome, área, descrição, marca, modelo, data. Então, tudo isto aqui vai aqui, nesta tabela rede, ok? Está aqui. E aqui, este lista de itens, ok? Será, é uma lista onde nós vamos ter todos estes itens que estão aqui presentes, ok? Todos estes itens que estão aqui presentes. E, mais onde que é importante, deixa eu fechar. Então, aqui, esta parte aqui, tem a ver com a tabela, ok? Esta aqui é o nome da nossa tabela, ok? Que nós criamos. E aqui, esta tabela aqui, ela terá que estar no frame baixo, ok? Neste frame aqui que nós temos. Ela não está? Ela terá que estar neste frame baixo, ok? Vou copiar aqui. E eu vou pôr para o frame baixo, ok? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Todos eles vão estar para o frame baixo. Deixa eu mesmo para este frame. E fica aqui para todos estes nomes que estão para o frame baixo, ok? Esta aqui é a minha tabela. E esta linha aqui é para... Temos a opção de scroll, ok? Temos esta opção aqui de scroll. Não sei se já está ativada aqui. Ah, não. Está mais. Temos esta opção aqui de scroll, ok? De scroll. Que eu entendo aqui vertical scroll e horizontal scroll, ok? Com a scroll horizontal e vertical. Como eu disse, a tabela só apenas faz o reuso, ok? Não tem nada para codificamos. E aqui são configurações da tabela, ok? As localidades. Então. Tudo isso aqui, ok? Deixa eu começar. Tudo isso aqui você apenas copia, ok? Copia e cola. Não tem muita coisa para você codificar. Então. Esta tabela aqui, ok? Este tree. Eu defini como algo global, ok? Para que quando ele chegar dentro de uma função, eu poderia usar esta mesma tabela aqui. Este mesmo nome. Para dentro de qualquer função, ok? Com o mesmo nome. Então. Estas aqui são algumas definições da tabela que eu tenho aqui, ok? Então. Este center, center, center. Que aqui. Esta tabela aqui, ok? Todos eles estão alinhados no centro, ok? Que vai me ajudar aqui este center, center. E aqui, H. Temos aqui alguns números, ok? Aqui são o tamanho, ok? Por exemplo, aqui. O primeiro. A primeira coluna de um tamanho. Eu pus um tamanho de 40, ok? Esta aqui um tamanho de 40. E este aqui, onde temos o nome? Eu pus um... Defini um tamanho de 150. Temos aqui a posturação, pelo qual é um pouquinho mais grande. E sempre assim, ok? Então, o total de números que terá aqui, também vai ser o total de números, ok? Que terámos aqui por cima, ok? Na tabela. A mesma coisa vai para esse e esse, ok? Us. Deve ter a mesma quantidade, ok? De... De itens, ok? Dentro dessas listas. Então, esse n aqui, não se preocupe, é para dentro da tabela. Caso você queira se aprofundar mais. Então, aqui apenas você vai copiar, copiar tudo. Aqui onde estamos a inserir os valores, ok? Aqui onde temos for item, lista itens. Então, essa lista aqui, ok? Essa lista é aqui que está... Essa lista aqui, porque os itens estarão aqui dentro, ok? Então, aqui nessa parte aqui já. Deixa aqui comentar. Aqui estamos a inserir os itens para dentro da tabela, ok? Inserindo. Inserindo. Inserindo os... Não, você sai. Inserindo os itens. Itens. Dentro da tabela. Inserindo os itens dentro da tabela, ok? Aqui também inserindo os itens dentro da tabela. Então, aqui onde temos quantidade, ok? Então, essa parte aqui de quantidade. Deixa eu me explicar melhor. Então, vocês se lembram aqui onde nós temos esse L total, ok? Essa parte aqui, esse L total. Esse L total aqui nós criamos quando fizemos aqui, ok? Desse Lever aqui, ok? Quando eu disse, ok? Aqui vamos deixar um pouquinho vazio. Depois é que vamos pôr os valores, ok? Então, esse L total aqui. Aqui nós estamos a inserir alguns valores para dentro dela, ok? Então, aqui a quantidade e também será uma lista, ok? Onde vamos ter a quantidade de todos. A quantidade, ou menos, a soma, ok? De todos os itens presentes aqui, ok? Não temos aqui essa quantidade. Por exemplo, aqui temos o 4. E aqui também temos o valor total, ok? Então, esses valores aqui, esse valor e esse valor aqui estarão dentro dessa variable chamada quantidade, ok? Então, aqui estamos a inserir esses valores aqui para dentro desses Lever aqui. A razão pela qual temos aqui o total valor e total item. Então, essa quantidade aqui, ela terá dois itens dentro dessa lista, ok? O primeiro aqui, o total de todos os itens. Depois, a quantidade total de todos os itens também, ok? Então, aqui são esses Lever, então, estamos a inserir os valores, ok? Então, por enquanto aqui está vazio, ok? Por enquanto, vou pôr alguns valores aleatórios aqui, ok? Vou pôr, deixa-me ver. Ok, por exemplo, blá, 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 o que que eu vou pôr? Por exemplo, 8, 8, ok, tanto faz, vírgula, 8, 8, 8, 8, não, 8 tenta apenas, 8 tenta eu salvar. E agora deixa-me executar isso para ver o que eu vou ter, ok? Se eu executar. Como podemos ver aqui, temos quantidade total de itens, está aqui, e o total está aqui. Também está aqui, ok? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ok? Eu vou descair um pouquinho, ok? Esse senhor aqui está muito por cima, ok? Então, para isso, o que eu faço? Deixa-me ver. Fecho aqui. Acho que terei que ver... Quantidade apenas, item 6, ok? Acho que terei que ver aqui, ok? Deixa-me ver, deixa-me ver, deixa-me ver, deixa-me ver, deixa-me ver. Onde está? Aqui terei que escrever o seguinte. Tabela. Terei que ver aqui... Ah, esse senhor aqui que sim está aparecendo um pouquinho. Acho que aqui terei que pôr no 3, para que ele possa descair. Ok, mas se eu meter o pdy... Ok. Então, aqui vou usar um padway, ok? Para que possa descair aquele número. E aí mesmo aqui vai ser o padway. Não, padway não. Vai ser o padway. Pelo menos 2, deixa-me ver. Se vai dar certo, salvei. E vou executar. Ainda não. Terei que descair mais um pouquinho. Deixa-me ver o padway, pelo menos, se for 5. O padway, ele dá margem internamente, ok? Ok. Ah, 5 funcionou. Está aqui. Já tem um contato total de idone, ok? Tudo funcionou. Já está melhor, ok? Está aqui, já temos... Já está aparecendo, ok? Então... A nossa tabela já foi inserida, ok? Temos aqui a nossa tabela. Temos aqui os valores, ok? Temos aqui os valores. E mais uma coisa até que quase que me esquecia. Estamos a ver aqui, tá? Os números estão diferentes, ok? Acho que expliquei mal essa parte. Então, aqui... O que está a acontecer aqui é o seguinte, ok? Aqui dentro dessa tabela... Aqui dentro dessa variável quantidade, ok? Ele terá os preços de cada item. Já, essa aqui sim, que é a explicação do valor. Ok? Temos aqui esses preços aqui, ok? O valor da compra, ok? Esses preços aqui estarão armazenados para dentro dessa variável chamada quantidade. Ok? Então... Aqui... Aqui o total items, ok? Ele vai contar o total número de items, ok? Dentro dessa variável chamada quantidade, dessa lista, ok? Então, como temos aqui length, ok? Quantidade, ok? Então, ele vai pegar a quantidade de números... Quantidade de items, por exemplo, dentro dessa variável, ok? É o que irá nos retornar, por exemplo, aqui nos retornou 4, ok? Então, quer dizer que dentro dessa variável quantidade tem 4 items, ok? Mas no nosso caso aqui, aqui temos apenas 2, razão pela qual ele contou 1, 2, ok? Aqui nos retornou. E depois aqui, colocamos para dentro daquele label, ok? Então, se eu vou dar isto aqui, vamos lá ver. É o que irá nos retornar aqui, ok? Então, aqui tem quantos items? Tem 1, 2, ok? Razão pela qual a gente retornou 2. Então, aqui, a soma desses aqui, com esta aqui, resulta isto aqui, ok? Razão pela qual temos aqui. Onde temos aqui, está vendo? Total valor igual a som, quantidade. Está a somar, quantidade. Está a somar todos os valores que estão dentro dessa lista, ok? Razão pela qual temos aqui, ok? Som quantidade. Ela nos deu esse resultado aqui, ok? Então, pois é pessoal, muito bem. Iremos ficar por aqui, ok? Já temos a nossa tabela, ok? Então, o que vamos fazer da próxima vez, ok? É a função ver imagem, ok? Então, não fiz nesse vídeo aqui, porque essa aqui vamos criar uma função. E a que leva um pouquinho de tempo, ok? Então, mil vezes fazemos um novo vídeo, onde estaremos de cabeça fresca, ok? E quando estaremos de cabeça fresca, podemos pensar melhor em relação a fazer assim, Enquanto que está tudo, cabeça já está quente mesmo, ok? Meu cérebro já está um pouquinho quente. Razão pela qual decidir parar por aqui, ok? Então, o próximo item, ok? A próxima coisa que vamos fazer no próximo vídeo, vamos dar funcionalidade a esse botão aqui, ver item, ok? Esse botão, quando vamos clicar na imagem, ok? E irá poder nos mostrar uma imagem aqui, desse lado aqui, ok? Também vamos dar funcionalidade para esse botão aqui, ok? E, ok, então posso dizer que próximo, próximo vídeo, ok? Próximo vídeo, onde vamos começar a dar funcionalidade para esses botões aqui, ok? O botão adicionar, atualizar, deletar e o ver item, ok? Ou melhor, você vai dar funcionalidade ao nosso crudo, ok? Então, isso quer dizer que o próximo vídeo será um pouquinho interessante, ok? Então, eu sou o João, esse é o canal Usando Python, muito obrigado e vejo-vos no próximo vídeo. Fui, vejo-vos no futuro.